Vou cantar no ar, aproveitando a magia do universo, horóscopos, caminhos da vida, prever o que vai acontecer, e acontecer a astrologia, deixa a poesia lhe exaltar, lhe exaltar, faz fruto do saber, realçando a beleza, influindo no viver de cada um, seja pra falar do amor, na saúde, nos negócios, ou no jogo que apostou, de cada um, seja pra falar do amor, na saúde, nos negócios, ou no jogo que apostou, a ilusão, a ilusão em sonhos, criar palavras com o brilho do luar, do luar, e os astros irradiam uma força positiva para a vida, melhorar da explosão, da explosão em cores, vou colorindo, consultando o mapa astral, e olhar na quadratura, encontrar no decanato a previsão zodiacal, os quatro elementos que regem, a essência interior, cada planeta regente, sob o solo e sob a lua, o futuro revelar, na era de aquários, viajar pelo universo, desfilando na avenida, espalhando o meu sucesso, na era de aquários, viajar pelo universo, desfilando na avenida, espalhando o meu sucesso, eu vou cantar, vou cantar no ar, aproveitando a magia do universo, horóscopos, caminhos da vida, prever o que vai acontecer, e acontecer, a astrologia, deixa a poesia lhe exaltar, lhe exaltar, faz fruto do saber, realçando a beleza, influindo no viver, de cada um, seja pra falar do amor, na saúde, nos negócios, ou no jogo que apostou, de cada um, seja pra falar do amor, na saúde, nos negócios, ou no jogo que apostou, a ilusão, a ilusão em sonhos, criar palavras com o brilho do luar, do luar, e os astros irradiam, uma força positiva para a vida, melhorar da explosão, da explosão em cores, vou colorindo, consultando o mapa astral, e olhar na quadratura, encontrar um decanato, a previsão zodiacal, os quatro elementos que regem, a essência interior, cada planeta regente, sob o sol, sob a lua, o futuro revelar, na era de aquários, viajar pelo universo, desfilando na avenida, espalhando meu sucesso, na era de aquários, viajar pelo universo, desfilando na avenida, espalhando meu sucesso, eu vou cantar, vou cantar no ar, aproveitando a magia do universo, horóscopos, caminhos da vida, prever o que vai acontecer, e acontecer, astrologia, deixa a poesia lhe exaltar, lhe exaltar, faz fruto do saber, realçando a beleza, influindo no viver, de cada um, seja pra falar do amor, na saúde,